Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal da família Baldan. Se você está chegando agora nesse canal, não deixe de deixar aquele seu like maroto. Depois, se você não gostar do vídeo, você tira, tá ok? Não esqueça de se inscrever e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de construções rústicas. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo aqui uma parede com costaneiras, que são essas sobras aqui de madeira. Quando a serralheria vai tirar as tábuas, essa daqui é a parte da casca que sobra, né? E é uma parte bem rústica. Eu peguei aqui algumas castaneiras de eucalipto, tá ok? Elas estão medindo 2 metros e meio e peguei também de 1 metro e meio. Olha, isso aqui é esse produto aqui. Tem um toy, se eu não me engano. Isso é pra proteger a madeira contra cupim. Então, o eucalipto, ele atrai bastante cupim, né? Então, eu tô dando uma mão desse produto aqui. E aí, depois eu vou dar um trato nela na parte da casca. E aí, depois eu vou dar um trato nela na parte da casca. E aí, depois eu vou dar um trato nela na parte da casca. E aí, depois eu vou dar um trato nela na parte da casca. E aí, depois eu vou dar um trato nela na parte da casca. E aí, depois eu vou dar um trato nela na parte da casca. Tchau. Tchau. E para você saber esse ângulo de corte aqui, o que eu faço, eu não sei se tem algum outro método, mas eu encosto o esquadro aqui, e aí eu passo a caneta aqui, e aí eu vou lá, tiro no serrote, e aí ele encaixa direitinho aqui. Tchau. E aí, pessoal, já coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, ó, ela vem aqui um pouquinho mais grossa, tá dando dois e meio, três, e aqui ela dá um, um e trinta. E aí, ó, dia seguinte. Tchau. 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 Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele seu like maroto e compartilhar esse vídeo, tá ok? Dando like, pessoal, é totalmente grátis, você não paga nada por isso e ajuda bastante o nosso canal, tá ok? Espero que tenham gostado, espero que pelo menos fique aí uma dica, se você gosta de construções cústicas e queira estar economizando um pouquinho. Só pra vocês terem uma ideia, eu paguei dessa, dessa aqui de dois metros e meio, quatro reais, e a de um metro e meio eu paguei dois reais. Então fica um acabamento bem legal, bem rústico, é, por um preço bem em conta, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. E aí, ó, deu até um suporte aqui pra um cafezinho. É, estão servidos? Tão servidos?